Eu enxergo como um grande passo, um passo largo que o esporte da Bahia vai estar dando. É uma arena moderna, uma arena diferente, pela própria forma que ela é um pouco mais alta. Então a visibilidade é melhor, pode ser feito vários esportes, não só o futebol. E o baiano vai ter a oportunidade de estar com um grande centro, com conforto, com restaurantes, para o esporte baiano. Então foi um grande passo que eles estão dando. Estou super empolgado para vir na inauguração da arena e ver o nosso esporte, o MMA futuramente aqui, quem sabe, estar fazendo um show aqui nessa arena. Uma das maiores arenas de eventos no UFC são de 20 mil pessoas lá em Las Vegas. Acho que uma arena como essa, com 50 mil pessoas, realmente tem que comportar todo mundo. E você tem esse conforto de ser tudo coberto, todas as casas, realmente é muito confortável. A gente vai conseguir, se conseguir trazer um show como o UFC para a Bahia, realmente a gente vai conseguir um grande feito. E de estar trazendo, eu acho que pode ser o maior UFC já visto no Brasil, quem sabe até do mundo. A vinda do UFC é bem possível, porque nós temos ídolos baianos, como eu, o Rogério, o Júnior dos Santos, e aí tem vários nomes, ídolos nascidos aqui na Bahia, que podem encher um ginásio como esse. Precisava de um ginásio no estádio, que hoje em dia a gente tem com conforto, com tudo que se precisa no ginásio moderno, de arquibancada, de tudo para os lutadores, uma estrutura muito boa. Eu acho que agora é uma realidade, a gente precisa só de tempo e muito próximo e totalmente viável. Aí um salve para a galera do Vitória aí, são todos, são não, os dois são Vitória. Um salve para a galera do Vitória aí. Isso aí, vamos com tudo, guerreiro, que a gente vai conseguir ser campeão. E eu acho que o meu sonho é poder vir aqui nessa arena, um dia lutar aqui, ou quem sabe ver um bavi aqui, né, acho que vai ser emocionante. O público baiano está com saudade da Fontenova, né, e vão estar, vão mexer essa arena Fontenova com certeza. Grandes emoções, na luta e no futebol, e com conforto agora. Obrigado.